E a inteligência dos elementos químicos é uma inteligência cooperativa. Eles perceberam, é como se eles tivessem percebido que eles por si só, eles não estavam completos. E eles começam a se agrupar, ou entre eles mesmos, por exemplo, o gás hidrogênio é o H com H, H2. O oxigênio é oxigênio com oxigênio, O2. E aí de repente o hidrogênio, dois hidrogênios se reúnem com o oxigênio e vai dar água. E aí você vai construindo, os elementos químicos vão estruturando o que a gente chama de moléculas. Moleculas são estruturas inteligentes que vêm do encontro de dois ou mais elementos químicos que buscam harmonia, buscam uma estrutura cooperativa harmônica. Então veja que é uma coisa, um dos aspectos que também é fundamental aqui, que vocês persigam, é o encantamento pela vida. É a gente começar a se encantar. Quando falo nessas coisas, eu começo a ficar imaginando, mas onde é que saiu essa inteligência? Onde é que saiu uma coisa tão linda dessa? Dos átomos ali, eles vão se agrupando, vão criando moléculas, daqui a pouco, né? Começa a sinfonia da vida, né? Começa a sinfonia da vida, 4,5 bilhões de anos atrás. Mas uma dessas moléculas chamada aminoácido, ela aprende a se multiplicar, né? Ela aprende a se dividir, né? E aí a história da vida começa. E a vida começa, gente, 2,5 bilhões de anos na Terra. Quem imperou aqui foram os micróbios. Então nós temos um passado, uma origem microbiana, que o projeto microbioma, da microbiota humana, que foi concluído aí mais ou menos em 2008, ele veio esclarecer a importância dos micróbios na nossa vida.